Oi rapaziada, tranquilidade? Pra quem não me conhece, o meu nome é Paulo e hoje nós vamos jogar Kill Switch. E cara, essa visual novel aqui parece ser muito louca, porque é o seguinte, você tem ali o seu protagonista, né, certo? E você de repente reencontra um amigo de longa data, aí pô, parece que é uma coisa muito boa, né, mas você vai percebendo que tem muito mais além disso, não é uma simples coincidência, né, nem nada. Então assim, eu li na sinopse e a princípio isso me deixou bem intrigado, bem interessante e é hoje que nós vamos descobrir, hein? Colocar aqui ó, pra dar sorte, pra nós ouvir o game, beleza? Like se curtir, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e rapaziada, vambora, vambora, parece ser uma visual novel muito louca, ih, sumiu aqui, aê, e bom, é, vambora, né, vou pro jogo aqui, espero que vocês estejam ouvindo o jogo com clareza, né, parece que cara, é, não sei se é um jogo simples, se tem escolha, não sei, mas vambora, ó, vamos dar um start, e já, caraca, já começa, caindo que raio, vamos lá, você acorda com um sobressalto, é isso? É, vamos ver, é, travado aqui o negócio, tá, desculpa, um estrondo distante, rolante, sacode você violentamente de seu sono, né, acordando a pessoa aí agitada, seu coração martela silenciosamente em seu peito, depois de perceber que você faz parte do mundo desperto, você relaxa um pouco, leva algum tempo para ajustar a sala, mal iluminada, sua mente está nebulosa e a sua boca está seca como algodão, cara, que tradução mais diferente, é uma coisa bem diferente assim, o diálogo já é mais diferente, menos bobo, né, talvez engolir naquela garrafa inteira de bebida na prateleira, é, de baixo ontem à noite, é, deve ter sido uma boa ideia, é, qual o seu nome? Meu nome é, Paulão, Paulão, Ih, pai, foi Paulão, é, claro que eu sei meu nome, porra, é Paulão, e eu não estou tão de ressaca não, é, Paulão, sei meu nome, e é isso, meu, com o gemido de protesto de suas molas gastas, você rola para o seu lado, ah, sentando em cima de sua mesa, sua cabeceira é um alarme, né, um relógio de bateria, e ele é um substituto confiável, confiável, caso ocorra uma queda de energia, ou um telefonema, né, dá pau nele, né, ficava, ficava sem bateria, então, beleza, o relógio despertador marcou 8 e 23 da manhã, é, você está programado para estar no trabalho às 8 e meia hoje, Ih, meu papai, Paulão já começou lá, merda, e a cara já começou atrasado aí, e vamos lá, é melhor eu levantar agora, se quiser chegar a tempo no trabalho, é, você, é, o que você vai fazer, você vai dormir, ou você vai para o trabalho, obviamente, o cara é de respeito, né, porra, compromissado, vamos para o trabalho, com um resmungo irritado, você rapidamente sai da cama, e começa a se vestir, assim, a tempo, né, o mais rápido possível, ao sair, você pega a sua bolsa, fecha uma capa de chuva, e bater na porta com um pouco mais de força, né, daquele porradão na porta para fechar, quem quer trabalhar, mano, dia chuvoso? Mas carnaval, então, nem se fala, a chuva era apenas uma leve garoa, garoa, né, uma leve garoa agora, muito mais leve do que quando você acordou antes, primeiro, é, quando você acordou. Normalmente, os dias chuvosos são uma fonte de diversão, mas agora é mais um incômodo. Felizmente, seu apartamento fica a uma curta distância do seu trabalho. Você caminha pela rua molhada, evitando poças ao longo do caminho. Nossa, bonito, cara. Literalmente, uma imagem, sei lá, para ser uma cafeteria. Você chegou bem na hora do seu turno. Você rapidamente guarda seus pertences e casaco, e coloca o seu crachazinho, né, de nome. A sua manhã rotinal, né, a sua rotina da manhã consiste em colecionar os livros da noite e colocá-los de volta na prateleira. Um bibliotecário, em princípio, né, ele vai coletando tudo o que ficou, vai repondo nas prateleiras. Um trabalhinho bem normal, bem interessante, por sinal. E você vai direto para frente à biblioteca. No entanto, a sua atenção é atraída para a pessoa que está bem à frente... Bem à frente... Ih! Um homem alto e magro navega casualmente na exibição do livro da semana. Que maneiro, cara. Você sente um pouco de orgulho por ter tido o prazer de definir... Ai, meu Deus, prazer de... Não tem dia, isso aqui é da noite passada. De configurar a noite passada. Mudar, acho que fazer a seleção dos livros. Desculpa aí, a gente está falhando o meu intelecto. O estranho pega um livro da estante e o folheia no verso para ler a sinopse. E você respira e... No segundo, para entrar no seu atendimento ao cliente... Conforme você se aproxima, você toma cuidado para não fazer barulho... E, né, para você evitar de assustar ele quando se aproximar. Mas, cara, é meio diferente o cara com um design... Tipo, um gato. Tem um rabo lá. Vamos lá. Good morning. Bom dia, meu nome é Paulão. Você está encontrando tudo direitinho aí? Porra, tudo beleza? Tudo bacana? Aí, né? As olheiras... As olheiras... As orelhas dele se movem, e atenção... Antes de se... Antes que seu olhar encontre o seu. Ai. Ele olha para... Ele olha para você através de um olhar suave... Com seus cílios longos e exuberantes. Ele sorri calorosamente para você. Aí, né, pessoal? Não tem nome? Paulão? Um nome tão adorável. No entanto, eu acho que... Coelhinho... É mais... É mais bonitinho, afinal das contas, não acha? Coelho, né, no caso. Ele pisca para você de uma maneira divertida. Como se fosse uma piada interna entre vocês dois. Você inclina a cabeça e sorri de volta timidamente. Não totalmente entendendo muito bem o seu significado, né? Sério? Quem diz isso? Ele estava realmente flertando comigo agora. E o que ele quer dizer com a final? Ah, uma expressão. Que engraçadinho. Ele parece perceber sua confusão imediatamente. Seja pela cara que você está fazendo. Ou o crescente silêncio que está constrangedor. Miau, miau. Mas por que ele me chamou de coelhinho? Porque ele parece um gato, é isso? Ele não... Ah, tipo uma raposa. E a raposa é predadora do coelho. Ai, meu Deus. Ele não expressa desapontamento. Mas na linha do possível você percebe que... Ele ficou um pouco constrangido, né? Afinal, pô, deixamos eles no vácuo. Ah, me desculpa. Eu acho que você não se lembra de mim. Embora eu não esteja surpreso. Já que faz um tempo desde que você me viu pela última vez. Ah, eu era muito mais baixo. Desalinhado e mais orelha e rabo do que criança. Nossa, que diferente, cara. Eu não sei se... Tipo, aquele mundo assim, é esotopia. Será? Uma coisa assim mais viajada. Minha mente está em curto circuito. E se minha confusão não fosse aparente... Antes com certeza está se mostrando agora, né? Dá pra ver que está sem entender nada. Algo sobre ele parece ser tão familiar, mas você não consegue, sabe? Lembrar, assim. Você olha no dedo e, caramba, você não lembra quem é esse cara. Aí eu realmente o conheço. Sim ou não? Sim, né? Esse cara está... Sim? Você aperta os olhos enquanto tenta colocar um nome no rosto. Cara, eu estou com vontade, tipo assim, de rir. Porque está muito nada a ver, cara. Porra, o cara não se identifica. Ele não dá pista, não fala nada. E, de repente, com um interruptor de luz selecionado, tudo volta com pressa. Ou seja, eu lembrei que é o cara. É ele, a pequena besta do seu bairro. Você não tinha... É, calma, é... Você não imaginava que esse menino super espolheta, né? Teria... Viria a virar esse cara aí, mano. Que, pô, ia chegar no seu trabalho pra ficar jogando com horas com você. Jogando conversa fora. Ah, sei lá, cara. Uma parada assim. Ah, o cara... Vê que... Você não tinha muitos amigos quando estava crescendo. Mas você tinha ele. Seu melhor amigo. Ah, tá. Então era basicamente o cara que... Tipo assim, tinha uma atenção. O pessoal gostava dele, mas ele estava ali. Te dando maior atenção quando vocês eram crianças. Não, legal. Então é um reencontro. O seu nome era... Klove. Klove. Ah, lá. Ele imediatamente... Você imediatamente joga os seus braços e volta dele. E segura ele bem forte pra dar um abração. Apertando mais forte que abraço de urso. Que top, cara. Ele se encolhe não com... Perdoe-me. Ele se encolhe não com o contato em si, mas... Mais ainda com... Essa proximidade repentina, né? De você chegar perto dele. Então ele se surpreende. Em vez de se afastar, ele se inclina e envolve os braços. Seu corpo é um aperto suave. Mais firme. Enquanto ele retribui o abraço. Agora... Só... É... Você só percebe agora o quanto ele... Se elevava sobre você, né? Quão alto ele ficou. O seu rosto está dobrando bem entre seus peitorais. Com o som familiar. De... Ouvir o coração dele batendo suavemente no seu ouvido. Gente, eu estou um pouquinho perdido na tradução. Mas vocês... Me desculpem, tá? Aqui, ó. 100% nativo. Fluente. Se tem caô não. Dá pra entender, hein? Pô. Bora, né, galera? Vou colaborar aqui com a Paulona. Ai. Antes que as coisas fiquem estranhas, você se afasta e compartilha um sorriso, né? Com ele. Puta merda, Klob. Eu não te vejo desde que estávamos na escola primária. É... E como é que você tem estado? Você parece, porra, bem... Três pontinhos. Nossa, ficou um negócio meio seco, né? Você parece bem. Tipo, de todas as coisas que eu poderia ter dito, por que eu vou dizer logo isso? Seu sorriso não chega a encontrar os seus olhos, né? Porque ele não condiz muito. Ah... Antes que você possa recuar ou se envergonhar ainda mais, ele pula. Ele pula em você? Ele pula no quê? Ah, obrigado! E você sabe como é. Estou apenas tentando sobreviver. Nossa, ele ri baixinho. Ou tão suave quanto ele pode. Pra um homem tão modesto, é... Como ele olha, ele com certeza tem um timbre profundo em sua voz. Eu ouvi isso. E isso é o máximo que você pode fazer às vezes. Peraí, eu ouvi isso. É, exato. Eu não fazia ideia de que você ainda morava aqui. Sim, eu ainda estou aqui. Viver em uma cidade pequena pode ser difícil, mas... Parece que é como você tá em casa, sabe? É bom ter algo pra você olhar em volta e ver que tá em casa. Tipo, ó... Ele parece quase melancólico enquanto fala. Tão melancólico enquanto fala. Ah, sim. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acabei de voltar pra casa recentemente e... Depois de terminar a faculdade. E aqui tô eu, mano. Bibliotecário, dono de gato. Você abre os olhos como se quisesse enfatizar seu significado. Ele ri e dá um leve aceno de cabeça. Ele não abre os olhos, né? É tão bom ver você, coelhinho. É tão bom ver você. Nossa, quase... Ui. Aqui está aquele apelido de novo. Coelho. Você se lembra que ele costumava chamá-lo assim quando você era apenas uma criança. Você não se lembra exatamente o porquê desse... Porquê atrás dessa escolha aí. Do porquê que ele te chama disso. E... Mas é apenas isso, cara. É apenas coelhinho. Pode ter sido um insulto há muito tempo. No entanto, quando ele diz isso agora... É... Já é tão... É tipo assim, a coisa mais doce que seus lábios já tocaram. Cara, que tipo... Que louco. Gente, tem uma coceira aqui que só Jesus Cristo. Ui. Bom. É que eu estou um pouquinho conformado ainda que tá nessa coisa, não acontece nada. Mas vamos seguir a história aqui na seriedade? Vambora. Seu sorriso... O seu sorriso, conhecedor, parece deixar transparecer que vocês dois estavam tendo o mesmo pensamento. Ah... Bem... Eu adoraria ficar e conversar um pouco mais. Mas eu realmente preciso meter o pé daqui. É... Se a minha decepção transparece... Clover não reage a ela. Então... Né? A gente tem que só fingir que tá tudo bem. A gente podia bater um papo, mas... Não dá. Ah! Tudo bem. Não me deixe ficar com você. Não vou ficar aqui alugando, né? Seu tempo. Foi bom te ver de novo, Clover. Trocamos outro abraço do despedida. No entanto, dessa vez ele se inclina com a sua cabeça em direção a minha. A sua respiração engatou suavemente em sua garganta, enquanto meu cheiro inunda seus sentidos. Telia cafungada. O que era pra ser um abraço amigo, imediatamente se transforma em algo mais pessoal. Mas antes que você tenha a ser... Mas antes que você tenha a chance de fazer ou dizer qualquer coisa que possa implicar, ele te quebra o braço. É isso mesmo? Ele quebra o abraço, quer dizer... Depois que nos separamos, ele parece que quer dizer mais alguma coisa. E tanto ele só sendo em despedida, a caminho da porta. Você quer ficar e conversar mais, mas há uma fila se formando... As pessoas se chegando, né? E você tem que verificar. E você vê que você é o único ali na mesa. Você é o único trabalhando. O que você vai fazer? Ih, rapaziada, ó. Ou você diz goodbye, né? Pra ele meter o pé. Ou você chama ele pra sair. Cara, até eu chamaria, tipo assim, pra sair. Deixa eu tentar salvar o jogo aqui. Ah, essa ingaine, cara, é muito boa. É, vamos chamar ele pra sair qualquer dia, pô. Por que não? Ah, dane-se. Ah, ele... Essa pode ser a única oportunidade. Eu não sei o quão interessante é revê-lo agora. O nosso protagonista, mas a princípio, né? A gente tá bem... Animados com isso. Você engole o nó na garganta e cai dentro, mano. Ah, ei. Você quer vir e sair hoje à noite, depois do trabalho? Ele, né? O seu sorriso se ilumina imediatamente. Sério? Eu adoraria. Ah, o... O sorriso dele é contagiante, enquanto você sorrir como um idiota. Ah, incrível. Aqui está o meu endereço. Passe por aqui a qualquer momento, depois das 18. Eu te vejo em breve. Ah, você rabisca rapidamente suas informações e um pedaço de papel de receita. Você dá... Agora, hoje em dia, não é um WhatsApp, cara. Você tem que passar um WhatsApp pro cara, tranquilão. Fala, ó, me encontra aqui. Simples. Bem mais fácil, ó. Você entrega o papel com suas informações pra ele. Ele não pula... Não, pera, pera, pera. Deixa eu entender isso aqui. É... Ele não fica pulando de alegria, né? É... Mas... Tipo assim, não tá... Não entendi, gente. Calma. Buguei aqui. Né? Ele... Enquanto você... Enfim, ele enfia o papel no bolso e... Fica por isso mesmo, né? Então, assim, ele, né? Eu não perderia isso por nada nesse mundo. E foi embora. Então, conseguimos chamá-lo pra sair. Legal. E... Com isso, ele se foi. Deixando-me com meus pensamentos errantes. Ah... O trabalho era monótono e lento. Normalmente, esses tipos de dias de trabalho... Me tediou até as lágrimas. Mas hoje, sua mente vibra com pensamentos... Sobre... É... Sobre o Clover. Tá animado, cara. Você quebrou seu cérebro para as ideias de jantar essa noite. Então... O que que tem de bom? Será que a gente vai poder escolher alguma coisa? E se ele tiver preocupações com dieta... Ou alguma alergia alimentar? Ih, rapaz... Cara, tem que chamar pra rodízio, mano. Rodízio de japonês... Churrasco... Essas paradas assim que não tem caô. Tem várias opções. Ó... Certamente, ele não é um comedor exigente... E ficará bem com o que você oferecer. Certo? Não tá... Não chega a ser um pensamento em primeira pessoa. É como se... O jogo estivesse interagindo, né? Com a gente. A gente, tipo... Perguntando pra gente. E a gente perguntando pro jogo. Loucura. Você se lembra de uma época em que a sua juventude... Uma época da sua juventude... Quando ele ficava pra jantar... E limpava o seu prato. Mesmo nas noites de bolo de carne... Clover com certeza tinha um... Bom apetite. Com certeza tinha um apetite. Ué? Você sorrir enquanto relembra as memórias de Clover em sua juventude. Ah... E logo, seu turno chega ao fim. Você reúne os seus pertences e mete o pé. Ah... Seu estômago ronca dolorosamente em busca de um sustento. Um lembrete silencioso que você, né? Tem que parar no supermercado pra ir pra casa. Ah... Esse encontro é pra você... É pra ele ir na nossa casa. É bom, né? Mas... Pô... Não vê o cara há muito tempo meio perigoso. Mas... Tudo bem. Examinando o estacionamento... Você percebe que... Que... Pô... Que os outros carros estão... É... É... Tipo assim... Naquela vaga designada pra... Somente funcionários. Tá... Ih... É... Maneiria o mercado, cara. Parece que tem coisa de filme aí. Ao entrar na loja... Você percebe... A falta de clientes. Além do estoque ocasional de funcionários... Ah... Não tem ninguém... Por perto de você. Então, tipo assim... Tem funcionário sobrando pra loja, né? Mas... É... Você deve ter acabado... Perder a hora do rush. Bom... Você pega uma cesta de mão... E começa a jogar as coisas dentro dela. Ah... Tá... O horário, né? Saúde horário. Tipo... O pessoal... Tá saindo de casa. Então a gente meio que... São um pouco mais tarde. Produtos frescos... Óleo de cozinha... Macarrão... Alguns lanches... E afins. Ah... Eles dizem que é uma má ideia... Fazer compras com o estômago vazio. Mas você... Tem estado cheio de mais ideias ultimamente. O que é mais uma? Ah... Você vai até o corredor de carnes... Querendo ver a marca... De exceção inferior... Pra ver o que tem pro jantar, né? É... Ver aí o que tem pro jantar dessa noite. Ah... Satisfeito com a seleção... Você se dirige ao caixa... Com uma cesta cheia. Tem alguém parado na fila na sua frente? Dizer... Oi... Ah... Nessa opção. Ah... Vai... Vai... Ah... Vai me sendo que é coincidência. Agora o Kloff tá só... Ele mudou de roupa, não lembro. Kloff não percebe você... Pois a sua atenção está focada... Em pagar as suas compras. Né... Seu rosto é difícil de ler, né? Agora ele tá... Ah... Agora ele tá com o olho aberto. Mas ele parece estar imenso em seus pensamentos. E aí, meu irmão? Vem aqui com frequência? Você se encolhe... Você se encolhe internamente com a linha cafona... Cringe... Cringe... Você percebe que foi cringe... Aí, porra... O Kloff pula ali de surpresa... E vira a cabeça em sua direção. Olha lá o sorrisinho dele. Hahahaha... Parece que acabou de ser pego com as calças abaixadas. Hahahaha... Paulão... Hahahaha... Eu não pensei que veria você de novo tão cedo, né? Ah, desculpa. Eu não queria te assustar. É... Eu esqueci que tinha que pegar algumas coisas depois do trabalho. E eu decidi passar aqui no mercado, né? Enquanto eu nos... É... Eu não estava tão atolado. Ah, depois que... Saúde do trabalho? Peraí, buguei. Aí, o Kloff diz... É... Kloff. Ele acena com a cabeça concordando. É... Antes que ele possa dizer qualquer outra coisa... O caixa lhe entrega a sua receita. É... E assim chamando o próximo cliente. Ah, essa é a minha fila. Eu acho que podemos conversar mais tarde essa noite. É que chamou, né? Ah... Ele diz com maturidade... Ele diz com tanta naturalidade... Como se eu pudesse ter esquecido... Sobre os nossos planos. Você sorrir e acena pra ele... Enquanto ele se despede. Vejo você mais tarde. É... E... Você chama por ele. Você paga pelos seus itens e sai da loja. Ah, o caixa nos chama, né? Normalmente a gente mete o pé. Olha que cozinha jeitosa, cara. Bonitinho. Maneiro pra cacete. Até que eu estou gostando da arte do jogo. Porque... Esse estilo, ele pode brincar muito. Tipo... Arte criada. Uma coisa assim, mais desenho. Mais cartoon. E quando pega um cenário mais realístico... Eu gosto. Eu acho bem... Bonito. Ah... Você chega em casa e troca de roupas... E o seu sapato que está encharcado, né? Então você coloca alguma coisa... Mais seca e confortável. E agora você começa a preparar o jantar para o seu convidado essa noite, que é o clove. Ah... Você planejou fazer um refogado simples que não levaria tanto tempo, né? O aroma saboroso dos seus cozinhados enche rapidamente o seu apartamento, dando água na boca. Você arruma a mesa e põe o jantar na mesa que você... Você arruma a mesa do jantar e você arruma ela, né? E você já dá uma olhada no telefone e controlar o tempo. Ih, deve ser ele. Eu vou dar uma aumentadinha aqui no som do jogo. Cadê? Ih, tá no máximo já, gente. Vou aumentar aqui no OBS. E tem que ter... O jogo é meio baixinho, né? Aí, beleza. Pera aí. Pronto, coloquei no jogo. Deve ser ele. Aí você... Correu... Opa! Você correu para abrir a porta. Clove, Clove, não trocou de roupa. Oi! Entra aí. Você abre a porta para ele entrar. É... Obrigado por me receber. Pô, que chato. Não tem música, né? Tá faltando uma musiquinha nesse jogo, cara. Eu não vou arriscar colocar uma por cima, não, porque... Pode estragar, mas pô, faltou uma musiquinha, hein? É... É claro. Eu estou feliz que você decidiu vir. Você o leva até a pequena mesa da cozinha. É... Sente-se. O jantar está pronto. Você serve o prato dele. E ele se senta em frente a ele. É... É... Quando o jantar termina, você tenta limpar e guardar os seus pratos. O Clove, né? Sempre cavaleiro, se oferece para ajudar com a louça. Apesar de que você fica protestando por... Não, Clove, não precisa. Mas... Você ainda estava grato pela oferta, né? Não quer dizer que vai recusar. Não querendo que a noite acabe, você pensa rápido. Você quer assistir um filme? Você se lembra que havia esse filme quando acabou de sair. Ah, é um filme lançamento, né? É claro. O que você tem em mente? Maneiro cenário. Bom, vocês dois vão até a sala e sentam o rabo no sofá. Que tipo de filme você gosta? Tem esse aqui que acabou de chegar, cara. Ih, é só a sinopse. É... É sobre a espiral de lou... É sobre um espiral de loucura... De um estudante de medicina, quando o reagente que ele inventa... Ou originalmente destinado a acelerar o metabolismo do corpo... É... Ah tá, tipo... Ao invés de só curar o corpo, ele realima os mortos. É... Ah, isso parece interessante. Vamos assistir, vambora. E ele enfia as longas pernas sobre o corpo... Sob o corpo... E senta-se confortavelmente no sofá. Você o segue enquanto coloca o filme. Mais uma vez você cai em silêncio confortável... Enquanto a atenção é focada no filme. Já tá no filme, né? Um pequeno bocejo escapa de você. Ah... O clube se mexe em seu assento... Inclinando-se ligeiramente em sua direção... Enquanto tenta... Encontrando uma posição confortável nesse teu sofá velho, desgastado. Ah... Seu braço ainda está em volta da parte de trás da mobília, né? Tipo assim... Né? Isso? Ah... Ele está assistindo o filme atentamente... Totalmente... Absurto, isso? Acho que é... Ih, rapaziada, ó... Fritagens, hein? Se dá um carinho no camarada... Ou você... Sai de perto dele. Eu tenho que quitar na chuva pra se molhar, né? Hum, hum, hum... Vou ver aqui, ó... Você se inclina para o lado dele e gentilmente descansa sua cabeça em seu ombro... Aquela apoiadinha de leve, pá... Por sua vez, ele coloca um braço sobre você e descansa a cabeça sobre a sua... Aquela... Custadinha... Em pouco tempo, você... Você ouve um som estrondoso suave... E isso estava vindo... Isso veio do clove... E... E... Ele... Clove... Você está roncando... Ah... O corpo dele fica armado ao seu lado e o som corta imediatamente... Não... Não... E você estava... Uma disfarçada, né? O rabo dele também é afofado e lembra um gato assustado... Daquela... Estranho que ele tem rabo mesmo, então é... Deve ser uma coisa meio utópica, então... Você esconde seu sorriso nas dobras da camisa dele... Enquanto... É... Enxuga... Aconchega, né? Você fica confortável ali, né? Descansando a cabeça no peito do cara... Eu devo estar ouvindo coisas, suponho... É... A postura dele relaxa enquanto você... Se enrola contra ele... Logo você ouve um ron... É ronronar, gente? Não sei... É... Inconfundível, ressoando na cabeça de clove... Suas pálpebras ficam pesadas... Enquanto você luta para mantê-las abertas... A TV monótona... É apenas o ruído de fundo... Enquanto você é embalado para dormir... Ih... Três pontinhos... Que porra é essa... Você chegou ao final da demonstração... Ué? Obrigado por jogar aqui o Switch... É... Siga a gente para mais atualizações... Ah... Que que... Porra, gente... Qual é, rapaziada? Pô... Joguei aqui na moralzinha... Não, beleza... É demo... Não vou cobrar muito... Vou apresentei essa demo para vocês... Eu também... Fiquei de olho, né... Porque... Se eventualmente tiver uma continuação... E... Até onde eu vim... Terá... Vai ser interessante, cara... É uma história que... Tem várias... Teve algumas escolhas legais... Possivelmente não mudaria muita coisa... Mas... O jogo já abrange uma história interessante... Parece legal... Mas, cara... Eu achei meio assim... Devagar... Mas é isso, rapaziada... Eu vou soltar esse vídeo... E aí, rapaziada... Eu cheguei a encerrar o vídeo... Mas eu pensei... Porra... Tem que ter mais rotas, né... Cara... Então vamos voltar aqui no jogo... A gente vai... Só dar uma jogadinha rapidinha aqui, ó... Ih... De novo, hein... Só deixa eu... Colocar minha tela pequenininha que eu esqueci, gente... Porque... Deve ter outras rotas, porra... Porque a gente... Tem mais opções, né... Eu falei... Porra... Tu tá aqui rapidinho, ó... Vou avançar o que a gente já viu... Pá... Ah... O nome, porra... Paulão... Paulão... Gente... Opa... Saga do Paulão... Vambora, mano... Ó... E se eu quisesse, porra... Continuar dormindo? Às vezes muda também, né... É... Então vamos pensar assim, né... É... Pensando melhor... Você não é paga o suficiente para lidar com a quantidade de porcaria que você... Porra... Vê jogada assim diariamente no seu trabalho... É... Tirar o dia não seria tão ruim, não é? Ah... Aí já muda mesmo, cara, ó... Você dá de ombros enquanto envia uma mensagem de texto para seu supervisor... Deixando... Ciente de que você, né... É... Vai faltar hoje... E com isso você fecha os olhos e cai no sono de novo... Ah... Então dá para ficar em casa, pô... Beleza... Você finalmente acorda pela segunda vez essa manhã... Quando o seu telefone vibra... Ah... Uma notificação aparece, lembrando de seu... Da sua lista de tarefas de... Ah... Não entendi... De recados e tarefas, né... Ah... Sentindo-se bem descansado e com um humor muito melhor no dia seguinte, né... Você já mete os pé para fora da cama... Você se dá a desculpa mais triste para o café da manhã... É... Ombros... Eu não sei o que que é, gente... É com torrada, não sei... Entendi... É... Ovos e... Torrada, não sei... Uma coisa assim... É... Não se pode fazer muita refeição... Quando as únicas coisas comestíveis em sua geladeira... São vários pacotes de condimentos... Da noite anterior... Ué... Que fraco... Você engoliu seu triste café da manhã e saiu... A chuva havia diminuído neste ponto... O que foi uma ótima notícia para você... A maior parte da tarde... Gasta recebendo seus recados... Feitos... Ó... Já muda pra cacete... Estamos aqui na lojinha aqui, ó... Maneira... Né... O cheiro familiar de assados frescos... Pega no seu estômago... E né... E você... Redireciona a sua atenção para essa... Deliciosa... Ó... Cafeteria Italiana... De qualidade, mano... Enquanto... Rosna... Em resposta ao delicioso aroma... Você segue seu nariz até uma pequena padaria... Ah... Essa oportunidade é perfeita para fazer uma pausa e encher o tanque... Ah... Você navega... Você navega no pouco que resta para vender... Uma vez que seu lanche é comprado... Você corre para o parque do outro lado da rua... Cara... Que lindo... Legal... Nenhuma única alma é vista... Além das pombas da manhã espalhadas... Sobre isso... É... Mas aí né cara... Ela ficou ali voando para... Se aproximar do banco solitário... Eu... Eu estou me aproximando do banco solitário... Ah... Você dá a primeira mordida no... Pritzel... Macio e quase geme... Em deleite... Eu não sei o que é Pritzel gente... É Pritzel mesmo? É tipo um... Tipo um salgado... Não me julguem que eu realmente não sei... Mas... Será que é? Ah... Só agora que você percebe que estava cagado de fome... Esse Pritzel foi feito pelos divinos... Ou talvez tenha um gosto divino né... Quando você está morrendo de fome... Ah... Independentemente disso... É um trabalho rápido... É... Terminar o tratamento levemente... Salgado... Ouvindo os sons suaves do ambiente e da natureza... É lindo né cara... Comer um salgado... Ouvindo passarinho... É lindo... De repente... Você se sente muito consciente do que está ao seu redor... Ah... Uma sensação de naufrágio... Toma conta de você... Enquanto os cabelos... Na parte de trás do seu corpo... Ficam em pé... Arrepia... Algo parece estar errado... E você não consegue... Entender o que é... Mas te deixa muito... Zoado... Sua resposta de voo é acionada... E nesse momento você deseja... Estar em qualquer outro lugar... Menos estar aqui nessa área isolada... Ah... Antes que você possa discernir a causa da sensação de... De estar assim arrepiado... Ah... Você praticamente volta para a trilha... Né... Para a rua... Só faltava chegar aqui... Ah... Acabou a versão demo... Porra... Ah... Uma vez que você está de volta em uma área mais populosa... Você solta a respiração... Você estava se curando sem querer... Isso foi estranho... Você não viu mais ninguém lá... Mas sentiu como se estivesse em perigo... Você se acalma... E tenta se livrar da sensação de tensão... Enquanto avança... Sobre o resto do seu dia... Como de costume... Como... Você segue o dia... Né... Você estava tão preocupado com as suas tarefas... Que já passou das 5 da tarde... E o seu dia está praticamente se pondo... Melhor correr para a loja... Para as suas compras de supermercado... Ihhh... Eu não gostaria de voltar para casa no escuro... A gente pode acabar encontrando o... Clove... Examinando o estacionamento... Você percebe que os únicos carros que estão ali... São para vagas designadas... Somente funcionários... Ai papai... De novo essa parte hein... Então vamos lá... Essa parte que é o princípio igual... Né... Ali do lado está... As paradinhas... E você... Acabou de... Ver que percebeu... Você percebe que perdeu a hora do rush... Né... Produtos frescos... Hora de cozinha... Tá... Você faz a sua compra normalmente aqui... Né... Você é satisfeito com o que já escolheu... Você vai para o caixa... Aí tem alguém parado na fila... Na sua frente... Ó... Aqui já não está aparecendo para dizer oi... Mas está falando para esperar a minha vez... E... Bom... Você entra na fila... Porque só há um caixa disponível... O cara que está na sua frente... Está quase terminando... A saída dele, né... O check-out... É... Ele parece irritado... Mas isso não é da sua conta... Você fica em silêncio... Esperando a sua vez pacientemente... É... Ele silenciosamente... Pega as suas coisas e vai embora... Você paga pelos seus itens... E sai da loja... Caramba... Então você não chega nem a ver o cara... Você chega em casa sem cerimônia... Tirando os sapatos encharcados... Nessa parte que ele nem vai direto para a cozinha... É diferente... É... O sapato encharcado... Essas roupas assim... Você coloca a coisa mais seca... É... Só um segundinho, gente... Beleza, rapaziada... Desculpa aí a saída... Mas vambora, hein... Você guarda as suas compras... Que não precisa para o jantar essa noite... No caso da noite passada... Na outra rota que a gente fez... A gente precisou cozinhar esses alimentos... Agora a gente só guardou para... Repor na geladeira... Então realmente muda todo o contexto... Apressadamente você prepara o jantar... Agora, né... Ele vai fazer a comida para ele... Você aprecia a sua refeição quente... Após um longo dia... Realmente... Atinge o local... Entendi... Depois do jantar... Você se lava... E se prepara para dormir... A gente voltou para o... Notícias do sono, né... O senhor não estava pronto para reclamar... É... O senhor não estava pronto para reclamar... Quando... Você puxa as cobertas e sobe, né... Tá tudo certo aí para ir para a cama... Assim que... Sua cabeça bate no travesseiro... Os seus olhos imediatamente... Tornam-se pesados, né... Eles fecham... Então o barulhinho de chuva... O calor da sua cama... Aconchegante e o constante padrão da chuva... É... Te mantém nesse sonho profundo... E sem sonhos... Ah... Você não foi perturbado... Pelos sons de zumbido... A fúria da tempestade... Dessa vez não teve raio caindo... O barulho é esse de zíper... Que isso? Ih... Durma bem, coelhinha... Vejo você amanhã... Ai... Diferente isso aqui... Cara... Que pica... Doideira esse aqui... Esse aqui já foi mais legalzinho, né... Mas você não fazendo o primeiro final... Você não vai entender... Pô... Que isso, cara... É estranho... Ele aparecia assim... Pô... Durma bem, coelhinha... Ele fez o barulho de zíper... Não sei se apareceu pra vocês... Mas é que ele... Sei lá... Sequestrou... Eu vou tentar só mais uma vez aqui, gente... Pra ver se tem outra opção... Mas eu achei bem legal... Porque tem a opção... Eita, porra... De novo... Que tem a opção, gente... É... Paulão... Óbvio... Tem a opção de você... É... Fingir que não conhece ele, ó... A gente pode ir pro trabalho... Certo... E que já vai ter mais opções, ó... Eu sei quem é esse cara... Não... Se ele tentar só lembrar... Ó... Ah, é o clove... Ele já falou... É... É o clove... Como tempero... Ah, me desculpa... Eu simplesmente não consigo me lembrar... Nós fomos para a mesma escola, talvez... Você ofereceu... Não é... Você tenta conversar com a educação, né... Sem saber o que dizer... E o cara fica... Porra... Sabe, fica meio assim, né... Meio cético... Ah... Ele parecia realmente animado em ver você... E você estava se sentindo ocupado... E você não poderia colocar o nome no rosto desse estranho... Né... Se você não sabia quem é... Ah... No entanto... Você está tendo dificuldades... De lembrar, né... Essa memória aí e tal... Ah... A atmosfera fica desconfortável rapidamente... Enquanto você fica lá... Né... Tipo... Não se entendeu nada... Ah... Desculpa incomodá-lo... Posso ver que agora não é uma boa hora... Ah... Você não entende o que ele disse a princípio... Mas o vê olhando... Seu ombro para uma fila... Que começou a formar na recepção... É... Muda totalmente aquela coisa... Carinhosa, né... Então... Agradeço aos divinos por isso... É... Eu deveria voltar ao trabalho... Você não tem certeza de como sair da conversa... Então você... Apenas mergulha... Completamente fora... Ah... Você só simplesmente mete o pé... Sabe... Nossa, que bruxante... Ah... Bem... Isso foi estranho... Ah... O trabalho era monótono... Ele é alto... Certo... Ah... 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 Mas hoje sua mente continuou voltada para a... Ah... Clove... Agora você estava se chutando mentalmente... Por não ter dado a ele o seu número... Bem... Nós morávamos em uma cidade pequena... Isso é apenas uma questão... Né... De tempo até nos encontrarmos de novo... Certo... Com um suspiro audível... Você junta as suas pertences... E sai do trabalho... Ah... Nessa parte aqui ele se refere... Né... A necessidade de... De comer alguma coisa... Que ele não tomou café da manhã... E a gente... A gente decidiu fazer uma parada rápida no mercado... Então o cara... Viu pra... Ó... Aquela parte que só tem... Vaga profissionária... A princípio a gente... Deve encontrar o clove de novo aqui no mercado... Ó... Essa parte tá igual... Produtos frescos... Cozinha e tal... Ah... Tem alguém ali parado na sua frente... Ah... Diga olá... Dizer olá... Hey clove... É... Principalmente falar com ele normalmente... Ele se vira pra você... Né... Surpreso... Dá pra ver quem tá surpreso... Ah... Paulão... Ele aparece genuinamente... Surpreso em vê-lo... Ele brinca... Com a bainha de seu suéter... Bainha... Então... Eu queria me desculpar sobre... Mais cedo na livraria... Biblioteca... Biblioteca né gente... Eu não queria te deixar desconfortável... E se eu quisesse... Se você quisesse... Eu gostaria de fazer as pazes com você... Gostaria de sair pra jantar... Ih rapaziada... É foda hein... Sua expressão suaveza com a estranheza dele... Parecia ensaiado... Como se ele estivesse... Esperando pra me ver novamente... Hum... Você quer jantar com o clove? Sim ou não... Rapaziada... Eu vou salvar... Isso aqui deve abrir mais duas... Duas rotas hein... Isso aqui é legal... Cara... Eu sairia com o clove mano... De boa... Ih rapaz... O Nesquik aqui ó... No cantinho... Corrou uma altinha... Nesquik... Porque mercado maneiro... A gente foi... A gente perdeu no foco do jogo... Pra ver produto... Bom... Eu salvei aqui... Salvei né... Vou aqui... Yes... Vou aceitar sair com o clove... Talvez agora seja na casa dele... Essa era a sua chance... Você desejou ter outra chance de vê-lo... E agora você tem... Então... E pelo que parece... Ele estava tendo os mesmos pensamentos... Ah... Então foi uma coisa bem mútua né... A vontade aí... Que tal jantarmos na minha casa... Ah... Certo... Você levanta a sua cesta... Como se quisesse seduzi-la... Ah... Spring... Apenas trago a você e seu apetite... É claro... Ah... Ah... Eu posso fazer isso... Claro... Ele não poderia sorrir... Mais do que estava atualmente... Engraçadinho... Por sua vez... Faz você sorrir... Ah... Dê-me seu telefone bem rápido... Eu vou te dar o meu número... Nós podemos trocar a ideia... Compartilhar os detalhes... E ele pega o telefone... Para poder mostrar-lhe a tela... Tal... Ah... Ele o entrega para que você possa colocar o seu número no telefone dele... E ele manda uma mensagem de texto rápida... Para que você saiba o número... Bem típico né... Você se separa enquanto caminho direções opostas e direção a casa... Ah... Vejo você mais tarde... O Clover né... Falando isso... Bom... Dessa vez ficou até uma coisa menos superficial... Do que a primeira... Mas você chega em casa e troca de roupas e sapatos que estavam encharcados... Para colocar algo seco... E tal... Você começa a preparar o jantar dessa noite... E aquela história né... De fazer um refogado... Simples... Ei... Entra aí mano... Você abre a porta para ele entrar... Ah... Obrigado por me receber pô... Ah... Claro pô... Tô feliz que tu veio né... Você o leva até a pequena mesa da cozinha... Pai... Isso aqui é igual... Isso aqui é igual... Né... Conversa vai conversa... Volta... Ah... Tá... Tá... Mesma coisa gente... Mesma coisa... É... Você quer assistir um filme? Mesmíssima coisa... Essa parte aqui... Ah lá... Ele fala sobre o filme né... De um médico que criou uma cura aqui... E até acaba... Reanimando mortos... Gente... A mesmíssima coisa no momento... Né... Como que ele tava... Concentrado... Opa... Aqui tem... Tem coisa nova né... É... Chega mais perto dele... Eu vou ver pra longe... Ah... Chega mais... Eu vou salvar aqui também... Pra ver qual é isso aqui... Que ele já coloca o vídeo com todas as rotas... Ó... Você se inclina para o lado dele né... Certo... Certo... Essa parte aqui tá igual... É... Ele coloca o braço sobre você... E diz que essa cabeça sobre a sua... E em pouco tempo... Você ouve o estrondoso suave... Quero só ouvindo dele... Ó... Ué... Você tá rocando meu amigo... Acho que é rocando gente... Fala que não... Pá... Ah... É... É... Ai... Como é que eu carrego o save aqui... É... Load... Eu posso dar um... Carregado aqui ó... Para ver como é que é... Você se afastar dele talvez... Sem dizer uma palavra... Você se afasta dele... Propondo-se contra... O apoio de braço... Enquanto você se enrola em si mesmo... É... É... Não sei... Você não tem certeza se os movimentos dele... Eram um convite... Né... Para ele... Te dar uma pega né... Ah... Mas você gostou bastante da companhia dele... Mas não conheceu de verdade... Nesse cenário que a gente não conheceu ele que tá... Pô... O cara tá dormindo... E a gente a princípio não lembra dele... A gente vai tá conhecendo pela primeira vez agora... Ah... Concedido... Você conheceu o antigo... Dele... No entanto você não é mais criança... Você não tem ideia do que tipo de... Pessoa que o clube se tornou... A quente mesmo que não sabe quem era... Quem é quem ele era... Para se ele tá melhor ou pior... Você volta a sua atenção para o filme... Mesmo que não seja... Tão interessante como você esperava que fosse... Suas pálpebras caem... Enquanto você luta para manter a cabeça erguida... Clover limpa a garganta para chamar a sua atenção... Tipo... Ah coelho... Por que você não me disse que estava cansado? Né... Eu teria... Eu teria... Saído mais cedo... Para você né... Ir pra cama... Seus olhos se abrem... Para ver o filme... Vem que o filme acabou e você... Obviamente... Acabou dormindo... Não viu filme nenhum... É... Obviamente que eu não sono... Ah... Desculpa... Eu acho que estava mais cansado do que imaginava... Você riu timidamente... Quando se levanta... Aqui já tá mais tranquilo né... Entre os dois... Clover mostra aquele sorriso premiado... Ah... É muito tarde... E você teve um longo dia... Eu provavelmente... Deveria ir pra casa então... Ah... Obrigado por ter vindo essa noite... Eu me diverti muito... E você o acompanha... Até a porta... Ó... Eu... Clover todo grato né... Obrigado pelo jantar... Tá porra... Tava incrível... É... Da próxima vez que sairmos... Você pode preparar o jantar pra nós hein... Ele sorriu pra você mais uma vez... E... Pela última vez durante a noite... Boa noite coelho... Vejo você mais tarde... Hum... Não sei não hein... Boa noite Clover... Esteja salvo né... Fica bem... Gente é isso... Literalmente é um final feliz... Acaba de boa... Cara... Por via das dúvidas... Eu vou só mais uma vez agora... Ah... E tem mais uma forma aqui de eu... Fazer um outro final... Deixa eu ver... O que seria gente... Pera aí... Load... Deixa eu ver aqui no comecinho... Gente... Você pode mudar alguma coisa... Nossa... Fazer uma barulheira... Eu achei que era aqui em casa... É... Aqui né... Nessa aqui no caso... Só que a gente sem falar nada... Só dá um tchau pra ele... É isso mesmo... Não gente... Calma... 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 Fui besteira... Então... Só deu um... Skip aqui... Paulão... Vem de finalizar esse vídeo né... Ó... Vamos trabalhar... Aqui... Né... Já falou que não conhece... Tal... É... A gente tem a opção de não sair com clove... Lembrei... Beleza galera... Tamo aqui pra não sair com clove... Ah... Deu uma... Tosse doida aqui... Ah... Me desculpa clove... Isso... Hoje não é um momento bom não... Tô doente... Acho que vou pra casa descansar... Nossa... A gente deu uma tonteira agora... Só Deus... Você sente uma pontada de culpa... Mas é melhor decepcioná-lo facilmente... Do que você ficar naquela... De aumentar a experiência... Por talvez... Outra vez... Né... Então é até mais... Ético... Vamos assim dizer... Ah... O seu corpo está rígido... Como uma tábua... E sua expressão é tensa... Como se ele estivesse... Dutando pra manter... A postura... Sabe... Dá pra ver que era o plano dele também... Eu entendi... Eu entendo... Isso foi realmente repentino... Pra perguntar... De repente... Você não pode culpar o cara por perguntar... Certo... É... A sua risada é tensa... Como se fosse forçada... Porra é foda... Talvez em outro momento... O Caixa graciosamente me poupa... Dessa conversa dolorosa... Né... E chama o Clove... Né... Já que ele era o próximo... Ele pega suas sacolas... E sai correndo da loja... Pobre rapaz... Ele provavelmente estava querendo me conhecer melhor... E... Porra... É... Eu acabei... Quebrando o momento... Sabe... Né... Você se sente ainda mais culpado... Por rejeitá-lo pela segunda vez hoje... Você afasta o pensamento de sua mente... Enquanto paga pelo... As coisas que você comprou... Né... Pra você ir pra casa... É... Bom, gente... Você guarda... Aquela situação, né... De como guardar as coisas em casa... E dessa vez... A gente foi direto pra cama... Não comemos não... O sono estava pronto pra reclamar... É... É... A gente estava pronto pra cair no sono... Ó... A gente está sentindo aquele looping de... Na chuva e sono... No sono... Hum... Não é isso... Dorma bem, coelhinho... Vejo você amanhã... Então é isso, gente... Chegou aos finais... Com certeza... E agora eu até gostei do jogo... Acho que ficou melhor... Porque só o primeiro final... Daquela forma... Ficou um pouco vago... Então... Ficou bem legal agora... Agora sim... Eu vou me despedir de verdade... Porque eu tinha... Encerrado o vídeo... E rapaziada... Se você assistiu até aqui... Muito obrigado... Né... Aí... É... Eu... Tô muito satisfeito... Eu tô gostando bastante... De gravar visual novel... Eu só tô gravando uma... E geralmente é uma visual novel... Eu sei que ninguém conhece... Mas eu tô gostando, sabe... E... Bom... Eu pretendo continuar mais um tempo... Fazendo isso... Toda semana vai ter pelo menos uma... Né... Essa semana eu devia ter feito mais um vídeo... Pessoal... Mas eu fiquei doente... Né... Teve carnaval... Fiquei doente... Então... Vai ser só essa gameplay... Mas semana que vem... Eu vou compensá-los... Que tá vindo um vídeo especialzão... Aí pra vocês... Tá legal? Então é isso... Obrigado a todos que chegaram até o final... Ou então... Que deram a chance... De acompanhar esse jogo... Acompanhar eu gravando... Certo? Então rapaziada... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho